Ola Bronsertes, aqui estou eu, mais uma vez, pra contar pra vocês como foi, o segundo dia, da Superliga, que já começou, no duelo da loja de dispositivos da informática, com trate show, de horrores, tendo titã, usando sua ult, pra testar se seu R, estava mesmo funcionando. Depois, enquanto o Azir colocava sua torre, ele mandou mais uma, só pra ter certeza mesmo. Então, eles conseguiram um pick-off importante, como seria agora se tivesse acertado aí. Já o Alistouro estava bastante afim de dar trabalho para seus inimigos. Continua a perseguição pra cima do Celso, já é um triple kill pros Antins, e tá complicado, o Celso agora vai ter que correr dali, e olha, a equipe da Kabum levou quatro, jogadores, e agora os Antins contra o Celso, vai tentando ganhar tempo ali, o Celso tentando sair com vida, mas os Antins continuam na perseguição, no Nassi. Aí, os Antins agora ativam sua Yomus, então provavelmente vai conseguir partir pra cima do Celso, e esse, finalmente! Para a Kabum! Em seguida, o estagiário voltou a dar as caras, mostrando suas habilidades, na hora do replay. A Kabum faz o que era um dos principais objetivos deles na partida, realmente, pra conseguir aí o melhor espaço, a gente vê aí o... No fim, a loja da informática acabou levando a melhor, e saiu com 1x0 na série. E a equipe da Kabum vai abrindo 1x0 em cima da T-Show! Já no segundo jogo, começamos com esse excelente Daive, na rota inferior. Tá chegando o teleporte dos Antins, também já inicia o Dive, o Tito vai atacando por enquanto, já foi levantado o Nuzinho, entra na forma de Meganar. Crashiel chega com o teleporte também, foi levantado agora, o Riev tá com pouca vida, pode ser eliminado, o abate fica pro Crashiel! Deu tudo errado esse Dive da Kabum! Depois, foi a vez dos Antins pagar o Mikão e ficar tão mal posicionado quanto um Bronze 8. E, claro também, o Crashiel acabou ajudando bastante com o ativente do galho, pode a chegada! Agora, não entendi o seu posicionamento. E na luta pelo Aralto, um novo jogador teve seu nome revelado. O Céus garante uma sentença bem caixabelhável, mas chega o Zantins por trás, pra garantir ali, ó, Beck, lá no Crashiel, já foi eliminado, o Daganorne entra! E na roda do topo, o Zantins deu alguns indícios, que pode ser um parente distante do Mikão, pois a arte do mau posicionamento corre em seu sangue. Nossa, Nuzinho foi pego, agora teve que gastar o Flash, o Flash do Zantins também continua atordoado, o Nuzinho! Consegue ainda sair, agora o Zantins foi pego pela sentença, foi longe demais e acabou sendo eliminado! Depois, o Trechão achou que era um Nautibus e que iria sair fora, usando a âncora na parede. Olha o Dantes de Boi agora, clica na lanterna, mas tá com pouquíssima vida, o Titã continua da perseguição, ele é abusado, ele quer buscar... No final, o Titã ativou o modo Kalec e pulou pra cima, de todo mundo, pra garantir a segunda vitória. O Crashiel agora foi pego fora de posição, foi ficando no meio de cinco jogadores, sem mão pra cima dele, atordoado, eliminado! O abate fica pro Titã, o Lispurgo pra cima do Nuzinho! O Titã vai pra cima, olha a jogada! Double kill do Titã, vai cair no jogador, pro jogador da equipe da T-Show, vai pra cima de novo! O Titã é double kill pro Dinquedo também, e esse para Cabum! Não tem como, Lunasse! Cabum garantindo 2x0 nessa MD2! E na segunda série do dia, era a hora da Operação Caldo Knorr entrar em ação contra a INTZ. E pra fortalecer essa, que já é uma das equipes mais fortes do mundo, ao PK, permitiu que acontecesse o grande retorno de Deus Kalec. E na hora dos alongamentos, antes do jogo, o Xin Zhao acabou sentindo o tendão posterior, da perna direita, mas como um bravo guerreiro. Ele foi para a partida, mesmo estando manco. Minha perna desgraçada do diabo! O demônio do diabo! É o demônio do diabo mesmo! Depois, o Fexu, que é um dos jogadores mais cotados, para substituir o Pinote, na SKT, acabou trocando o sapo, por sua vida. Bem contestável essa história do Fexu de querer comprar essa briga, ainda tentando fazer alguma coisa, mas não tem muito o que fazer com esse Xin Zhao, não. Ele tem visão e pode tentar... Ah, ele foi pra cima, pegou no smite, mas acabou recuperando a vida e tentando gastar o flash! E o Xin vai pra cima e garante o abate em cima dele! E o nosso querido Bebo, que estava preso nos porões da Rito Gomes, também reapareceu. Entretanto, parecia que ele estava assistindo outro jogo, pois ele acabou não vendo que a Morgana usou o seu escudo afrodescendente em cima da Tristana. E já volta pra base 1. Opa, a iniciação do Zerigdum ali, não teve escudo negro a tempo. Já o Xine e seu Xin Zhao, com lesão na perna, encontrou alguns problemas na hora que foi fazer as galinhas. Instigada a fazer alguma coisa acontecer na rota, porque eles tentam ser agressivos, mas realmente com a Morgana ali, o pique muito bem escolhido do Oz, pra compor ali a sobrevivência da Tristana nesse early game. E na luta seguinte, começamos com o Zerigdum, jogando o que sabe, e terminamos com o Pepo, achando que estava assistindo um episódio de Death Note. Não pega a ligação das trevas, no entanto, vem o ultimate do Java agora empurrado pra longe, o Fechu vai sendo ali distanciado de todo mundo, vem o ultimate do Ael lá de trás, quem acaba morrendo agora é o Xine pela mordida desse Xogar. Enquanto agora tá rolando a luta, o Ael empurra pra longe, o Jace do Nosferos, o Ael dá o flash pra longe, mas a equipe da OPK sobrevive, e ainda leva o Shinigami de brinde. Já na rota do topo, o Jarvan forçou o próprio flash ao se assustar, com sua ult sendo quebrada. Vai levantando os dois, vem o Fechu agora pra tentar parar, vai usando o ultimate, ele não consegue impedir, e é obrigado a usar o flash pra sair da própria ultimate. Na sequência, o Felicão, que até então estava tendo uma atuação mild, começou a aprontar das tuas, com esse flash pra dar dano. O Xine tá abusado, amigo, vai apanhando demais, utilizou o ultimate, mas tava dentro do campo ali, o... caramba, olha esse Alistar, vida louca. Em seguida, o grande Fechu conseguiu errar o combo com seu Jarvan. Vai batendo com o seu time, o Fechu não consegue o combo. E pra fechar o jogo, com chave de ouro, Deus Kalec, mostrou para nós, meros mortais, como é que se faz uma Kalecada de verdade. Já a segunda partida começou parecendo com as rilhas do Picoca. Olha o Engage, já forçou um flash em cima desse Nosferos, enquanto o Oz também provavelmente já vai forçar um pouco ali dos escapes do adversário. Vem Tankente agora, vai tentando focar em cima do Envy, que vai sendo focado, dá o flash pra não tomar aquela engolida do Tankente. Quem é engolido, na verdade, é o Nosferos pra ser jogado em cima do Envy. Teleporte sendo dado pelos dois lados, mas ninguém, de fato, ali, conseguiu um abate. E na rota inferior, foi uma pena o Mikão não ter conseguido o abate. Olha esse flash do Mikão, conseguiu puxar as penas, vai causando dano, ele tava solo na jogada, ainda se enforçou demais. Depois, o Envy, na hora da fuga, mostrou que pode até trabalhar em uma oficina com toda essa mecânica. Tá faltando dano aí, tá faltando a mãe. Feijão, por que mais? O 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 que mais? Em seguida, foi a vez do Jayce marcar um golaço. Tem também a glória íntegra pra iniciar, vai sendo utilizada a exaustão, errou ali o Nosferos. Já o Pevo, que antigamente dizia que era bom que o inibidor caísse, porque ficava mais fácil pra farmar. Agora ele se aventura com essas incríveis narrações. Porque quem sobe agora é o Aiel de teleporte, a Fiora vai tentando parar ele, mas ele tanca o suficiente. Vem ali com o Carneirinho, vai pulando, conta Carneirinho pra dormir. Garotumbe, dá o flash, vem a exaustão em cima dele. Vai tentando ganhar tempo com a lentidão, mas não dá. E na roda inferior, o Awash mostrava, porque é considerado um dos melhores tops do competitivo mundial. E agora pode ser ferrado ali a vida do Awash. Ele vai focando em cima do Micão, o Micão vai ter sua ultimate pra utilizar já já. Vai conseguindo um setup das pernas, não conseguiu, foi pro lado errado. Olha o perigo, vem o ultimate do Orne. O Awash vai conseguir sair vivo da situação. Depois, o Nocturne usou o Swout e tivemos um pause, por falta de luz. Pra segurar as vezes a Fiora, porque é a capacidade de levar. Enquanto a Fiora tá lá atrás, ó, tá na base adversária, a equipe da OPK vai tentando ganhar tempo nesse varão. Já o Serigideus mostrou que não gostava muito de cachorros. Toda vida, Micão, tá tancando a torre. No fim, os INTZs invadiram a base adversária e fecharam com 2 a 0. 2 a 0 pra NTZ nesse confronto contra a OPK, não dá pra fazer split push contra a Super Mini. Esse foi mais uma Super Liga da Zueira. Falou com os Eds, até o próximo vídeo, com muito mais jogos. Porém agora, só gostaria de perguntar uma coisa. Qual é que a Gorda não é? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, pra fazer um bronze feliz. É nóis! Tchau, tchau, tchau.